Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial Hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas skins que eu instalei no meu 6, ficou muito bacana Estou aqui naquela família alegre de sempre, para fazer os nossos testes aqui Não se preocupe que o download estará na descrição do vídeo, ok? Vamos esperar carregar aqui Pessoal, desde já, vai deixando aquele like gostoso, aquele joinha de sempre, né? Inscreva-se você que não é inscrito e acione o sininho para as notificações para ser notificado também, ok? Muito bem! Aqui está a nossa boneca aqui, nossa querida Pamela, pelo amor Eu já fiz um teste com ela, olha como ficou linda, linda, linda Aqui vai ficar ruim para a gente colocar o antes e depois, né? Mas ficou da hora A pele ficou mais realista, porque ela está com a roupa de frio Não vai dar para ver muita coisa E eu já fiz também no meu personagem Deixa eu colocar ele aqui, o Newton Cadê ele? Está furioso, né? Que está sem beber Olha aí Os olhos também estão bem realistas, né? E agora falta a mãe A mãe ainda não fiz essa modificação, então eu vou fazer com vocês, ok? Também queimadinha do sol Vamos fazer uns testes, olha o olho que está realista, né? O resto não, a pele não Nós vamos fazer isso daí Fazer essa modificação, deixa eu só Selecionar ela aqui agora Opa! Vou procurar uma Uma cômoda aqui para a gente fazer esse teste aqui Fazer as alterações Vou dar sim Prontinho Ela está lindona, né? Mas está sem a modificação de pele, né? Para ficar realista Ela está lindona, né? Mas está sem a modificação de pele, né? Para ficar realista Prontinho Aqui nós vamos começar pela pele Vou trocar na Qualquer parte aqui, deixa eu ver se consigo Vou clicar aqui no rosto Acho que aqui fica mais fácil E agora eu tenho que acertar Hum, hum Bom pessoal, agora é só Vocês teclam aí O CTRL SHIFT vai ser E digite CAS.FULL LEGIT MODE Do jeito tinha aqui como eu digitei Aí dá o ENTER Lembrando que tem que colocar o TEST SHING MODE, né? Não se preocupa que vai estar aparecendo aí no vídeo Aí segura o SHIFT no seu SIM que você quer fazer a modificação E clica no menuzinho Modificar Criar o SIM Prontinho GURASHI 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 Ou seja, retroceder ou avançar o seu SIM Envelhecendo ele No caso E modificar a voz também Se quiserem também aproveitar o embalo Modificar aqui, tá? Mas o nosso A nossa deixa aqui É colocar nas peles Ok? Então vamos lá Vamos clicar na carinha dela Mas vamos clicar aqui no rosto Nós vamos clicar aqui em cima Nós vamos clicar aqui em cima Rostos e Tons de Pele Ok? Deixa eu ver se é aqui Não, não... Aqui, ó Prontinho Detalhes da pele Agora nós vamos começar a fazer as modificações De forma que vocês vão modificando O SIM vai ficando cada vez mais realista, ok? Eu gostei mais desse aqui Então eu vou selecionar esse Vou deixar o estupro dela bem Bem próximo da tela Para vocês verem a modificação Olha aí A pele dela como ficou os detalhes do Na boca e Os olhos, já coloquei os olhos reais, né? Vamos ver agora aqui Show de bola Show de bola Vocês só podem escolher isso aqui Ou esse aqui, tá, pessoal? Também podem escolher a cor, tá? Se quiserem modificar pela cor Eu... Quando vocês... Quando vocês escolhem Já automaticamente eu vou ver a primeira cor Modificar aqui a cor Vamos ver como é que vai ficar Muito bem Muito bem Eu vou aproximar o máximo Mas dá pra ver os detalhes já A costa dela Hum... 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 Colocar essa daqui Colocar essa daqui Mas o feito Dá pra deixar desse jeito aqui, ó Mas acho que ela ficou muito magrinha Não dá pra modificar Não dá pra modificar aí, pessoal Não dá pra modificar aí, pessoal Não dá pra modificar Dá pra deixar calcasiano É... Estilo asiático, enfim Dá pra fazer muita coisa aqui Tô modificando pra vocês verem Tô modificando pra vocês verem, tá, pessoal? O ruim é você... Você... Navegar por esses menuzinhos aqui Que é complicado Vocês acabam saindo... Aqui a gente fica mais escurinho Vou deixar o mais original possível Se eu consigo aproximar a pele dela Achei que tá bom Não deixa muito branco, não Já deu Vamos para a próxima skin Só que eu já não tenho certeza O que ela vai fazer Mas vamos fazer um teste É... bacana Vamos ver se ela apagou aquela lá Escolhi Não saiu, não É... A lava fina na cintura, né? Olha aí, pessoal Como que fica, ó Show, né? Detalhe aqui do pescoço, ó Da cravícula Show de bola, né? Hum... O que mais eu posso fazer aqui? Hum... Isso aí, pessoal É só vocês modificando, tá bom? Com ela... A forma... A forma vampira dela Como que fica É... Não muda muita coisa, não Eu vinculei também com a... Com a... Assim... Normal, né? Eu vou mostrar pra vocês o olho Onde que fica Pra vocês não confundirem, tá ok? Fica aqui, ó Acessórios Se não me falha a memória É... por aqui, ó Aqui eu já coloquei o olho Ahn... Aqui mais pra baixo Aqui é o batom, né? O batom mais realista Aqui é o olho, ó Ok? Eu vou tirar pra vocês verem Como é que ficaria Ela com o olho original E depois o olho... Realista Deixa eu se aproximar mais um pouquinho Assim... Aí... Ahn... Não vai dar pra... Mexer... Vai lá, viu pessoal? Ela fica com o olho azul normal do jogo Aí vocês... Escolheram... Tem esse aqui também, ó Vou mostrar pra vocês, ó Desculpa se eu errar o nome da cor, tá pessoal? Ahn... É um... Cor de mel, né? Ahn... Aqui você escolhe a cor, ó Pode escurecer mais um pouquinho ele, ó Tipo um castanho... Tipo um castanho escuro, né? Tipo um castanho escuro, né? Aí... Ó... Óleo acinzentado... Ahn... Que bonitinho... Eu acho que fica até mais bonito que o olho azul, viu pessoal? Olha... Particularmente... Vamos fazer um teste... Vamos colocar aqui no azul pra ver como é que fica É... Acho mais bonitinho daquele jeito... Cadê? E aí, rapaz, né? Se ele tá lá pra cima... Ah tá... Achei... Só que é o seguinte, pessoal Esse aqui não vai estar disponível em todos os... Em todos os menus aqui como formal... Atlético... Pijama... Festa... Roupa de banho, né? Clima quente e clima frio, tá? Alguns deles... Esse... 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 Aqui vai estar faltante... Tá ok? Só vai estar disponível esse azul... Então... É... Tipo... Se vocês forem escolher esse aqui... Alguns deles não vai estar disponível, tá? Então só vai ter o azul... Disponível... É isso que é isso... Vem aí... Que hora vocês querem escolher... Tá ok? É... Olha só que bonita... Caramba... Imagina ela loira, hein? Cara... Fiquei até com vontade de mudar a cor do cabelo... Deixa eu dar uma olhada aqui... Vamos ver... Ah... Que vacilo... Vou mudar aqui em cima... Hum... Show, hein? Olha aí... Olha aí... Ah... Ela vai ficar bonita de qualquer jeito, né? Essa... Baby Lamona é... Fora de série... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou mostrar pra vocês... Na... Na raça... Né... Quando vocês forem... Fazer modificações... Pra vocês não reclamarem comigo depois, né? Que... Ah... Você não explicou o pé da letra... Então vamos lá... Cadê um? Aqui está... Acho que é isso... Isso aqui vem mais... Montar aqui também... Montar aqui também... 해� viruses... Passar lá... Passar lá... Então, muito bom... Descubra passar lá... O combinaheiten... Descubra chegar até... Desculpa! Descubra chegar... É pessoal, eu perdi de vista aqui o negócio Legal, viu Mudou um pouco a cor do cabelo Aqui, olha Não sei porque só agora que ela apareceu Mas tudo bem Isso aqui também tem a cor, pode estar modificando aqui também a cor verde Deixa eu fazer um mais clarinho Ok, agora vamos navegar pelo menos aí por cima Ah, esses vão notar que ele ainda não apareceu Viram? Um, o Atlético partiu Um, o Atlético eu deixei só um Eita, o Atlético vai ficar com o usar todo colorido Olha que maravilha Ok Pijama 2 É uma coisa E pijama 3 Deixa eu mostrar pra vocês Pra liderar como é que fica Vira, bem realista Desde as pontas dos dedos até o último frio do cabelo Ok Vamos aqui na festa Se quiserem deixar as cores aí bagunçadinhas cada menu Aí fica a escolha de vocês Tá ok Eu já tenho a minha preferência já Então eu tô colocando a minha preferência aqui Ok Não se preocupe que a tonalidade de pele não precisa ficar modificando em todos os menus aqui em cima não Tá pessoal Qualquer um deles O que você colocar Vai ser pra todos os menus E aí vocês só ficam a escolher a cor do olho Enfim Detalhe dos olhos né Formato do corpo e tudo mais Tá bom Aqui Vou colocar aqui também Seria clarinha É um calor agora Ai tá vendo Como eu falei pra vocês Aqui já não tem ele Mas eles podem estar fazendo isso aqui Pra ficar mais próximo Eu acho que ele tá próximo né Eu sei É Tá aí pessoal Vocês tanto me pediram aí A dica aí pra colocar mais skins aí Deixar o seu ser mais realista possível Desde os olhos até Desde a última pauta do filho do cabelo até a última A unha do Do pé do ursinho Tá ok Tá aí Tá aí Bom Feito tudo Deixa eu só verificar se Se é assim Sobrenatural Ou seja Vampira transformada Se ela tá tudo certo também É Tudo certinho Só que ela ficou sem os dentes dela né Aí nós vamos fazer o seguinte Vamos lá Que ele tá sem dente Agora vamos Desvincular E colocar né A cara deitada dela Senão a forma humana vai tá com dente também Nós não queremos isso né Então vamos vir aqui Ok Aqui ó Melhor Porque senão vai mexer no rosto Aí vai tirar o nosso esquema Aí você escolhe aí Os dentes que vocês querem colocar Se for o vampiro né Eu vou escolher o meu aqui Escolher essa presa Tá ótimo É isso aí pessoal Agora vamos Vamos salvar E ao mesmo tempo jogar né Vamos ver como que ficou Vocês observaram aí né Que a minha sim Tá bem elegante Umas roupas legais Chique Depois na No próximo vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês Como escolher a roupa dos seus sims Deixar ele mais elegante Mais bonito Tá ok Mas coloca no Embaixo aí nos comentários Se vocês querem mesmo Se vocês querem que eu mostre outra coisa É Cheat Ou truques Tá bom Que eu estarei mostrando pra vocês Com o maior prazer Tá ok Vamos ver o nosso assim Olha aí ó Bem realista Aqui já dá pra ver Tá bem diferente Ai o nosso assim Como ficou Show de bola né pessoal Ih Ela dormiu no sofá Eita Será que tá cansada Não tá cansada não Tá escura mesmo Vamos ver aqui o nosso assim Ok pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Não deixe de participar aí do canal Você que não é inscrito Inscreva-se Deixe o seu joinha E se acione o sininho Para saber Mais novidades aí do canal Tá ok Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Valeu